Você que acompanhou o trabalho da Sucesso durante o ano todo aqui no Shoptooth, viu que eles fazem assim muito sucesso mesmo, vendendo ouro, folhado, prata, relógio. Agora sabe o que eles querem fazer em retribuição a vocês? Conta pra mim. É uma loucura gente, é promoção de final de ano, queima da linha de 98 pra pegar a linha 99. Por exemplo, tá, são esses anéis martelados saindo de 2,90 por 2,32. Isso significa que você está dando o que? 20% de desconto? Isso mesmo. Quem acompanha, quem já veio comprar aqui na Sucesso, sabe que não adianta achar a preço. Eles fazem o preço baixo pra vocês, mas não dão mais desconto quando vocês estão fechando o negócio. Quando eles resolvem dar esse 20%, é pra arrasar, né? É pra arrasar, você tem que sair da sua casa e vir aqui, porque você vai ter 20% de desconto em qualquer peça da Sucesso, não pode perder. Qualquer valor e pode pagar ainda facilitado. Até 30, 60 dias trabalhando com todas as discussões. Você conhece o trabalho deles aqui, é trabalho um atacado e também varejo. Você vem, compra o mínimo de peças, que são 10 peças. 10 peças, gente, do mínimo de 35 reais. Quando a gente fala em ouro, não tem o atacado, porque o preço já tá bom, né? Preço único. Então vocês vêm aqui, olha, que tá em casa, tá aí sem fazer nada. Essa promoção somente os dias 28, 29, 30 e 31, até 1 hora da tarde, tá? O Seco querendo fazer, assim, uma promoção arrasadora e depende de você aproveitar. O resto de funcionamento normal, de segunda a sexta, das 9 às 18, olha, sábado, dia 26, não abre, dia 25, feriado também não abre. Então essa promoção... A única loja que vai estar aberta é em Santo Amaro, tá? Exatamente, que é do shopping. Então sabe essa promoção? 28, 29, 30 e 31. Estamos da Lapa, Robinho, 50, telefone? 831-4255. Tatuapé, telefone? 294-9988. Santo André, 449. 8266. E no shopping Santo Amaro, 5239666, que é no shopping que é, tá? Aproveite esse processo, promoção pra você.